Nestor Foster é diplomata de carreira e responde pela Embaixada Brasileira nos Estados Unidos desde junho do ano passado. Antes, ocupava o cargo de encarregado de negócios, mas subiu ao posto após a saída de Sérgio Amaral, que foi removido pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após a saída de Sérgio Amaral, o presidente da República indicou o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mas, diante das reações negativas, o deputado desistiu e Jair Bolsonaro indicou Foster em outubro do ano passado. Durante a sabatina na Comissão de Relações Exteriores, Nestor Foster destacou os avanços nas relações entre os dois países, como a inclusão do Brasil na OCDE, a abertura de salvaguardas tecnológicas da base de Alcântara e a isenção de vistos para americanos entrarem no Brasil. Sobre a situação dos brasileiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, Foster informou que esse número aumentou dez vezes no último ano, mas que, aos poucos, eles estão sendo repatriados. O que se identificou, e isso é resultado de investigações feitas pelas autoridades de competência da Polícia Federal e outros, é que houve um redirecionamento de organizações criminosas de imigração ilegal que atuavam na América Central, que estão atuando hoje no Brasil. Não há violações sistêmicas, não há problemas sistêmicos que nós possamos identificar. Tem-se intensificado, em função desse aumento que eu mencionei aqui, do número de pessoas que foram apreendidas, brasileiros apreendidos sem documento, tem-se intensificado a repatriação desses brasileiros, por voos aqui para o Brasil. O nosso entendimento é que esse é no interesse dos próprios brasileiros. A maioria deles pede para voltar logo, ninguém quer ficar preso aguardando um processo cujo resultado, muitas vezes, já se antecipa, que não será positivo. Quanto aos desafios, destacou a importância de parceria entre os dois países nas áreas científica e de defesa, reforçou a necessidade do fim da bitributação para empresas e pessoas físicas e sinalizou a possibilidade de um acordo comercial. Nós temos essa discussão ampla sobre a possibilidade de fazer um acordo comercial com os Estados Unidos, é um tema que desperta grande interesse, o setor privado dos dois países, mas sobretudo brasileiro, tem manifestado um grande interesse em avançar nessa área. Ao ser questionado sobre a aproximação ideológica entre Brasil e Estados Unidos, Nestor Foster afirmou que não existe um alinhamento automático, e sim uma busca por acordos que preservem os interesses brasileiros. Se houvesse alinhamento automático, nós não precisaríamos nem ter embaixada, talvez nem precisassemos ter o Itamaraty. Isso não existe com o país nenhum, porque não é possível fazer numa agenda tão densa, com tantos interesses que perpassam não só relações de governo, como eu mencionei aqui, mas relações que a própria sociedade leva, a questão de intercâmbio acadêmico, a questão do turismo, a questão das organizações não-governmentais que se relacionam, enfim. Há uma miríde, uma pretória de atores aí. Seria ingênuo supor a complexidade do nosso comércio, o que é o comércio agrícola Brasil e Estados Unidos. Como alinhar isso automaticamente? Isso não é possível de fazer. Lembrou ainda que a diplomacia parlamentar com senadores e deputados americanos ainda pode ser muito explorada. A diplomacia não pode se esgotar numa conversa só entre funcionários do Executivo. Esta conversa é importante, esta conversa ocorre, mas ela é uma conversa da nossa rotina diplomática. Nos Estados Unidos, a conversa com a Casa Branca, com o Departamento de Estado, com o Ministério do Comércio Exterior deles, Departamento de Comércio, Departamento de Agricultura, etc. Isto é a nossa rotina, o nosso feijão com arroz. Além disso, acho importante que a embaixada tenha uma atuação firme, esteja aberta a procurar incentivar o diálogo com o Parlamento norte-americano. A saúde é um dos amigos. A saúde é um dos amigos,